E finalmente chegou o grande dia, o dia de acampar com a minha Honda Elite. Gente, vão ser 200km rodados hoje, mais 200km de volta. Então a ideia desse vídeo é mostrar pra vocês como é que vai ser o comportamento da Elite na estrada. Com esse tanto de bagagem que tá aqui, é como se fosse outra pessoa sentada aqui na garupa. Então aqui eu já coloquei a barraca presa no porte-sacola. Aqui tá a capa de chuva, que eu já vou usar porque tá chovendo. Aqui eu coloquei o saco estanque. O saco estanque tá aqui com todos os itens de barraca. Então saco de dormir, travesseiro, de inflar, o colchonete inflável também tá aqui. Luzinha de barraca, essas coisas tá tudo aqui. E aqui no baúzinho de trás, esse baú de alumínio. Então esse baú aqui, o suportinho dele aqui, ó, aguenta até 10kg. Então eu tive o trabalho e o cuidado de pesar, né? Ele vem com uma sacolinha aqui dentro já, esse baú. Então eu coloquei tudo a roupa aqui dentro, né? Roupa, toalha, tudo que for coisa de tecido, assim, óculos de sol, essas coisas eu coloquei aqui. Itens pessoais, né? Então aqui tá pesando 6kg e 600. Então tá dentro do limite de peso. E agora, ah, e aqui também, debaixo do banco, eu também coloquei aqui algumas coisas. Por exemplo, macarrãozinhos, furar pneu, bombinha de ar, se também furar as câmeras. Tá tudo aqui dentro. Tô levando um tênis a mais aqui dentro também do baúzinho, né? Do baúzinho aqui do banco. Muito bom, cara. Nossa, tem espaço pra caramba. Eu vou seguir pra Brotas agora, daqui de Poço. Vão dar 200km. Eu vou pegar trecho de serra, trecho de estrada reta e um trechinho depois lá, que é uma serrinha mais tranquila de fazer. Plana, sabe? Não é uma serra, é um monte de curvinha, assim, no plano. E aí conforme eu for passando os trechos, eu vou parando e gravando pra vocês como é que tá sendo essa experiência. E vou gravar toda a viagem também. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Bom, galera, já fiz aqui o primeiro trecho da viagem com a Elite. Tamo aqui, ó. Já rodamos 55km. E é o seguinte, ó. Pegamos chuva, pegamos serra, pegamos serra com chuva. Teve de tudo. Tomamos fechada de caminhão. Então, é assim que faz parte, né? Mas, ó, até agora tá tranquilo. Aqui já baixou um risquinho do combustível dela. Ela baixou um risquinho só. Então, cara, por enquanto tá bem sossegado. A posição de pilotagem dela é confortável. Então, não tô sentindo dor ainda. Mas, por conta da barraca tá aqui, ó. Eu não consigo ficar mexendo muito o pé. Então, isso tá me incomodando um pouquinho. Eu acho que mais na frente eu vou começar a sentir dor no pé por causa disso. Mas, só isso. Por enquanto tá bem tranquilo. Ela tá conseguindo desenvolver uma velocidade boa. E é isso aí que importa. Vamos seguir mais pra frente agora. Que agora a gente já tá aqui em Aguaí. Seguindo pra Piracinunga. Agora que já rodamos 100 quilômetros. Então, dei mais uma paradinha aqui pra falar com vocês. Esse trecho aqui de Aguaí até Piracinunga. É só uma reta gigantesca. Acho que tem 40 quilômetros de reta. Quase assim. São 40 quilômetros de reta. 46 quilômetros de reta. Só reta, 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 reta. Ultrapassando o caminhão. Cara, vou falar pra vocês, mano. Ele tinha que tá que tá. O duro é que tem hora que você tem que ultrapassar. Ali você já tá 80 por hora. Você fala, nossa, e agora? A sorte é que é muito reto. Então, dá pra enxergar bem longe. Mas, cara, a elite tá indo bem. Eu tô ficando preocupado aqui com o combustível. Ela já baixou bastante. Já tá com meio tanque. Então, é só isso que tá me preocupando. Que eu tô na metade da estrada, né? Na metade da viagem. Com exatamente metade do tanque. Então, tomara que dê pra chegar lá, né? Vamos ver. Boa, galera. É, acabou a gasolina. A hora que eu cheguei em Analandia, a elite acabou, entrou na reserva. E esse trecho aqui não tem posto de gasolina. Não tem onde parar. Então, eu optei por entrar em Analandia pra poder abastecer a moto. Então, eu abasteci a elite. O único problema, ó. Tamo aqui com a elite. É que o tanque dela fica debaixo do banco, né? Então, eu tive que tirar tudo isso aqui. Desamarrar tudo. Pra gente poder abrir e abastecer ela. Então, eu abasteci, olha lá. Então, tá aqui, ó. O tanque cheio agora. E, mano, a moto tá consumindo muito, velho. Ela tá fazendo 30 km por litro. Então, no trecho de volta, quando eu for voltar... Agora, eu tô indo com a mão colada, né? Tô andando 80, 90 km por hora. Eu vou tentar na volta, ver se eu consigo andar ali, beirando 70 km. Porque eu acho que ela vai ter um consumo melhor. E eu não vou ter que parar. Porque, cara, a autonomia dela, teoricamente, é de 300 km. Se não foi, deu cento e poucos km. Já entrou na reserva. Então, assim, se eu arriscasse tocar mais pra frente, com só 2,5 litros no combustível, né? De um tanque. Eu não ia conseguir chegar lá em Brotas. Então, resolvi parar pra abastecer. Então, agora, temos gasolina o suficiente pra chegar em Brotas. E vamos ver agora se a gente chega lá antes de anoitecer, né? Her high heels make a damn good state, man. There is no replacement, a body by say, man. Cause she got a bad bit of waste. Then we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Cost amigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. Then I'll show you how I make everything just fade away. Bom, gente, cheguei aqui no camping já. Fui o primeiro a chegar. Nossa, deixa eu limpar essa lente. Aí, ó. Peguei muita chuva na estrada. Bom, cheguei aqui no camping já. Olha, ó. Pra vocês darem uma olhadinha no camping, que da hora. Tem piscina. Olha a Edith ali, que belezinha. Olha aqui a piscininha, que fera. Piscininha não, piscinona. Olha que louco. Olha, quem é antigo aqui no canal, sabe que eu já vim aqui. Quando eu tinha a CB650, eu vim acampar aqui. Nossa, muito legal. Foi no Réveillon, tava lotadaço. Agora, velho, o camping é nosso, meu amigo. Tem tudo aqui, ó. Só pra gente. Eu acho que aqui é um bom lugar pra gente acampar, ó. Porque aqui tem um postezinho já de luz, que dá pra gente puxar energia aqui, que tem uma tomadinha. Aqui é plano e é caído pra lá. Então, se chover, não vai fazer poça d'água aqui. Já tem um quiosque aqui pra gente fazer um churrasquinho. Já perto da barraca. Né, à noite. Tomar uma. Olha que dá, ó. Dá pra pôr uma roupa pra secar aqui nessas árvores aqui, ó. Pedaço de árvore, né? Mas olha que da hora. Mano, legal, hein? Agora o seco já tá aqui. O seco já chegou. Ele tá vindo pra cá. Ele só tava abastecendo. E a Gi parou na estrada pra tomar um café. Ela deve chegar daqui uma hora. Mas, ó. O que eu tenho pra falar aqui é que... Cara, a Elite foi super bem, cara. Entrou o motor dela 125. E o tamanho de tanco de combustível dela. Até que ela foi super bem, mano. Eu gostei. Tô muito satisfeito com ela. Podia ter um pouquinho mais de final? Podia. Podia ter uma autonomia maior? Podia. Mas, mano... É uma scooter de entrada. Tá ligado? Eu vim com ela, velho. Muito louco, velho. Olha aqui, ó. Prendi barraca. Prendi tudo aqui. Olha que belezinha que ficou. Vim super de boa. Sem dor. Não senti dor no pé que eu falei que eu senti. Então foi super tranquilo. E agora é o seguinte. Então... Já rodei 200 quilômetros. Tive que abastecer uma vez. Agora eu vou tentar, na volta, andar mais de boa. E ver se eu consigo fazer uma autonomia melhor. E um consumo aí de 40 quilômetros por litro. Eu vou tentar chegar nisso. Porque na vinda, meu amigo, fez 30. Galera, finalizamos aqui o motocamp. E agora é hora de ir embora. Então, a Elite já tá abastecida. Já tá preparada. E agora vamos ver como é que vai ser essa segunda parte. Da viagem com ela, né? Vamos pra estrada. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me. You don't have to like me. I got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch. You can fucking try me. If you wanna hate, bitch. You know where to find me. And if you go and hate this. You can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast. Call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha. Not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows. They know how to ignite me. Call me CEO. I've been running shit, right, see. And I ain't playing games. I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me. You don't have to like me. Got enough love in myself. Bom, galera. Já cheguei em casa. Já dei uma descansada. Já tomei um banho. E agora eu quero falar pra vocês a seguinte questão. E aí? Vale a pena viajar de Rondelite ou não? Ó, se você tem uma Rondelite e quer viajar com ela, vale a pena. Ela, sim, ela foi melhor do que eu tava esperando. Claro que tem que tomar cuidado, né? Prestar atenção com a autonomia dela. Que vai ficar aí na casa de 150km, por aí. Não vai passar muito disso. Consome ali na faixa de 30km por litro. Tem que tomar cuidado pra não fazer ultrapassagem louca. Porque nos momentos que eu consegui ultrapassar com ela, eu demorei muito tempo pra ultrapassar. E, claro, eu tava em pista com duas faixas, né? Eu nunca entrei pra contra-mão pra ultrapassar. Porque aí fica impossível. E tomar cuidado também com fechada de caminhão. Porque a gente tem que ficar ali na faixa da direita disputando o lugar com o caminhão. E o caminhão nem olha no retrovisor. E quando olha, não te enxerga, né? Porque a elite é pequenininha. Então é bem difícil. Ele simplesmente entra, não te ouve, não faz nada. Então você tem que ficar bem atento com isso. E também atento com o buraco. Entrada de ponte, né? Porque por ela ter uma roda do 12 na frente e 10 atrás, ela dá uma pulada, sim. Então tem que ficar atento com isso. Porque às vezes ela sai do chão mesmo na velocidade da via. Bagagem. Eu consegui levar tranquilamente a minha roupa ali. Tudo que eu consegui levar no baú. E o saco de tanque. O saco de tanque, o único problema era que na hora que tinha que abastecer ele, tinha que soltar ele, né? Desprender lá, soltar tudo. Pra poder acessar o tanque de combustível. Na última parada que eu fiz, eu prendi o saco de tanque só com uma rede aranha. E ele ficou... E é mais as duas faixinhas pretas que eu coloquei assim. E ficou super bem preso. Então dali pra frente eu toquei assim. Hoje se eu fosse voltar pra essa viagem, talvez eu não colocaria as cordas brancas. Não teve necessidade. Só as faixinhas pretas lá e o elástico aranha já foi o suficiente. Ó, se você tem alguma dúvida de como foi essa viagem com a Honda Elite e tudo mais, eu fiz alguns posts lá no meu Instagram. Falando com mais detalhes como foi essa viagem, tirei a dúvida do pessoal. E se você também tá com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri